Como foi o processo de reestruturação da tecnologia da informação aqui no Rio Galeão? O processo é um processo que começa com uma estruturação de um plano, a partir de uma análise do que nós tínhamos recebido em termos de infraestrutura, a partir da qual a gente percebeu que eram necessárias algumas mudanças estruturais, questões básicas como rede de dados completamente, data center, sistema de informação, que sem essas mudanças a gente não conseguiria conduzir os grandes eventos que tinham e muito menos o plano de longo prazo. Foi então que a gente buscou entender o que tinha, a partir daí traçamos uma estratégia de buscar parceiros que pudessem nos ajudar nessa transição, começando principalmente pela parte de redes, cabeada e não cabeada, o data center, construção do data center tier 3, que nos permitisse dar segurança para a operação e, em torno disso, fomos agregando novas tecnologias que pudessem ajudar na operação, como, por exemplo, os portões que a gente chama de BCBP, que apoiam o fluxo de entrada de passageiros dentro das áreas restritas. Esse tipo de solução tem nos dado uma performance muito melhor na chegada, na entrada dos passageiros. Da mesma forma, fomos buscar uma tecnologia e um parceiro para nos apoiar na questão da imigração e emigração, onde a gente automatizou nesse primeiro momento, porque a legislação permite para os passageiros brasileiros, então a entrada e a saída no país de brasileiros feitos de forma automática, via esse controle automatizado, e sobre isso tudo construímos um aplicativo que viesse apoiar o passageiro também na compreensão do aeroporto, como se deslocar, como encontrar coisas dentro do aeroporto. Então isso tudo foi um investimento na base, na estrutura básica do aeroporto, que num segundo momento vai servir então como a pedra fundamental para a gente entender melhor o comportamento do passageiro e vir fazer ofertas mais específicas para que ele tenha uma experiência melhor aqui no aeroporto. Vocês lidaram com diferentes tecnologias, com tecnologias antigas, instalaram tecnologias novas. Como é que é esse processo da integração? Como é que funcionou isso dentro do seu time da TI? Quais foram as dificuldades que vocês superaram nesse momento? Esse é um excelente ponto, porque o aeroporto é uma operação 24%. Tem diversas empresas trabalhando, operações funcionando, então o nosso desafio era como fazer uma transformação para novas tecnologias, novos equipamentos sem interferir na operação do dia a dia. A base de tudo isso foi um processo de planejamento bastante forte, tentando entender o que tínhamos que mudar, quando iríamos mudar e o que iríamos fazer caso alguma questão não desse certo. Então acho que a base de tudo foi um planejamento bastante apurado desse processo. A segunda foi buscar parceiros que tivessem efetivo conhecimento de know-how em eventos de transições desse tipo, para que a gente pudesse então fazer uma transição com mais qualidade e com mais segurança. Então eu diria que se eu tivesse que interagir em dois pontos, seria o planejamento e a busca de parceiros que dessem essa condição de a gente fazer o processo de transição. O processo ocorreu sem impactos para a operação, a gente mudou todo o data center, criamos um data center novo completamente virtualizado, mudando o sistema de um lado para o outro, sem impactar na operação. A mesma coisa é da rede, transformamos nosso backbone completo de rede, cabeada, sem mesmo os usuários perceberem o que tinha acontecido. Então nesse caso, não perceber é o maior indicador de que a coisa foi feita dentro do processo. Então a questão da integração, ela passa também por buscar sempre padrões. Então a gente foi buscar tecnologias e parceiros que tivessem dentro de determinados padrões para que eu pudesse conversar entre esses ambientes. Na parte de rede, por exemplo, nós tivemos um bom tempo as duas redes, o padrão antigo e o novo, rodando simultaneamente e se integrando a partir do ponto central de rede. Então, na hora que definimos os requisitos de rede, por exemplo, a possibilidade da coexistência desses ambientes era um ponto crítico para nós. Nessa definição de requisitos, qual é o papel da TI? Quer dizer, hoje a TI tem um papel crucial no negócio do Rio Galeão? Entendo que sim. A gente, desde o início, tem sempre se pautado pelos quais são os objetivos de negócio do Rio Galeão. E ele passa por ter uma eficiência operacional, passa por ter segurança em todas as atividades, passa por uma busca de maior rentabilidade. E foi então em cima disso que a gente foi ver quais os pontos críticos nesse primeiro biene, vamos chamar assim, de tecnologia que poderiam potencializar ou inviabilizar essas estratégias. E chegamos à conclusão que tínhamos que começar do básico, rede, data center e aí fluxo de passageiros. Nesse primeiro momento, então, foi o nosso foco. Então, o foco sempre é estar alinhado com aquilo que o negócio dita em termos de prioridade. Na mesma linha, a sequência desse trabalho feito a questão de Olimpíadas, passando esse processo que a gente está no meio dele, a ideia é usar essas informações, esses dados de movimento, sensores, para que a gente possa, então, qualificar melhor os fluxos dos passageiros, possa interagir mais com os passageiros, visando ter uma maior proximidade, entender o que o passageiro realmente deseja dentro do aeroporto, qual a avaliação que ele faz do nosso serviço, redesenhar, eventualmente, alguns fluxos em cima disso, e, obviamente, aumentar a receita à medida que eu tiver um relacionamento maior, eu puder fazer ofertas mais específicas de acordo com o perfil daquele passageiro. Então, por exemplo, a ideia é que lá na frente eu possa entender que ele está no perfil de passageiro, gosta de determinado produto, e eu fazer uma oferta mais direcionada para ele, à medida que ele estiver no aeroporto. Dessa forma, a gente consegue não só fazer ofertas direcionadas, e não ofertas simplesmente em massa, mas, e ao mesmo tempo, contribuir para um aumento, eventualmente, de receita para o aeroporto. É o Big Data. É o Big Data. Como é que vocês estão construindo? Quer dizer, vocês ainda estão coletando esses dados, 3 mil beacons foram instalados aqui no aeroporto. Como é que vocês já estão montando o projeto de negócios para trabalhar com o Big Data? Na verdade, nós estamos ainda na fase bem fundamental, que é colocar os sensores, seja o sensor que são beacon, seja o Wi-Fi, os portões, criar essa infraestrutura. Os dados começam a ir para uma base central, e a gente começa a iniciar com uma fase de preliminar de estruturação desses dados. Para que em 2017 em diante, efetivamente, a gente tenha um projeto mais estruturado para o uso do Big Data. Para ser Big Data, tem que ter o Data primeiro. Nós estamos nessa fase de coletar os dados, essas diversas fontes, estruturar, correlacionar esses dados, para que, então, a partir daí, a gente consiga entrar em uma fase de tomada de decisão. A gente, por exemplo, esses dados vão ser correlacionados, e integrados, por exemplo, no sistema de CRM, que a gente está iniciando a implantação nesse momento. Isso tudo visa também ter uma visão unificada desses vários pontos de contato do nosso cliente. Você está falando do CRM, a gente está no Rio 2016, o aeroporto montou uma infraestrutura, mas o que vem por aí? Qual é o próximo passo da TI aqui no Rio Galeão? O próximo passo é, justamente, começar a fazer ofertas específicas para os passageiros a partir de informações que a gente possa utilizar. Obviamente, via aplicativo, desde que o usuário opte em fornecer a informação, a gente, de forma agregada, vai poder, então, fazer ofertas específicas para a parada. Então, o próximo passo da TI no Rio Galeão vem a ser criar processos e estruturas de dados que permitam uma tomada de decisão mais adequada, tanto para a de operações, em relação a ajustar algum fluxo de operações, em função de algum gargalo que possa, eventualmente, ter, como para a comercial fazer ofertas específicas, entender melhor o comportamento do nosso passageiro, para que venha, eventualmente, fazer ajustes ou ofertas específicas. Então, a TI servindo como capacitação ou dando condições de que o negócio consiga melhorar a sua eficiência ou aumentar a sua receita. Então, a gente entra em uma camada a mais de apoio à decisão ou geração de novas ofertas a partir de tecnologia. A gente está na Olimpíada, vou perguntar, qual é a medalha de ouro hoje da TI no Rio Galeão? Eu diria que o principal ponto é não ter havido interrupção no processo. De uma forma geral, a gente está com Wi-Fi bastante bem em uso e as tecnologias estão funcionando. Mas, do seu ponto de vista de operação, ter proporcionado, por exemplo, os portões esses de acesso à área restrita, automatizados, a gente percebe que isso tem dado uma vazão, ter contribuído de forma decisiva para o processo de embarque de passageiro. Mesma coisa na parte de gates. Então, se eu tivesse que citar um dos pontos, eu acho que esse é um ponto importante. Obviamente, tem outras tecnologias de retaguarda, de mudança de sistemas, todo o sistema de operações do aeroporto foi modificado. Então, deu uma agilidade maior para a locação de aeronaves. Mas, só o ponto, aquela pontinha do iceberg que o passageiro percebe, os dois pontos seriam o nosso Wi-Fi e os portões de acesso à área restrita, que dão maior fluidez ao processo.